PS4, com a FIFA, com o jogo da FIFA 2021, para quem mora aqui é super barato mesmo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo, e nesse vídeo eu quero que vocês venham comigo, estou aqui no Costco, o mercado americano que tem aqui na França, é o único que é aqui da França, está bem localizado aqui perto onde eu moro, e é um mercado muito grande mesmo, esse mercado americano, vende bastante coisa, bastante coisa em grandes quantidades, em pequena quantidade, tem eletrodoméstico, está eletrônico, vamos entrar aqui para dentro agora, e eu vou mostrar para vocês os preços, é enorme aqui, vocês veem o estacionamento aqui, muita gente vem, vem gente aqui de toda a França, imagina, toda a França, e agora vamos entrar lá para dentro, e vamos ver o preço dessas coisas. Se você é novo nesse canal, já vou pedir para você se inscrever, se inscrever mesmo nesse canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui abaixo desse vídeo, olha o tamanho do carrinho, o carrinho é enorme, é enorme, é para o pessoal comprar bastante mesmo. Estamos aqui dentro da loja já, vamos dar uma olhada nos eletrônicos aqui, olha aqui para vocês, olha aqui, ele gosta de jogos, press 4, com o jogo, com a FIFA, com o jogo da FIFA 2021, olha o precinho, olha o precinho, 329 euros, tá pessoal, 329, para quem mora aqui, é super barato mesmo, 329 euros, Nintendo Switch, dá uma olhada aí, Nintendo Switch, qual que é o precinho, qual que é o precinho, 189 euros, fala para mim, se é barato ou é caro. Os tablets também, Samsung, 239 euros, e o outro, 379 euros. Temos aqui, computador, olha esse computadorzinho aqui, aqui ó, que chique esse computador, que detalhe, 1.169 euros. Intel Core i7, bom hein, é bom esse computador hein. Vou mostrar para vocês também aqui o MacBook, né, da Apple, eu tenho um desse, um parecido com esse, que é o meu, é o MacBook Air, 13 polegada, 1.049 euros, olha aí ó, 1.049 euros, sabendo que o salário mínimo aqui na França, é 1.300 euros, então, com meio salário dá para comprar um computadorzinho esse aqui ó, 1.500 esse aqui ó, um pouquinho mais caro né. E esse aqui? iPad. iPad, 379, olha que chique ó. 2020, né, modelo 2020. Aqui ó, iPad. Pior 2020 novo hein, aqui tem uns foninho né, da Apple, foninho, 147, aqueles que sem fio, Bluetooth. Apple Watch. Olha aqui, o iPhone, esse aqui é o, Pro Max. Pro Max, olha aí que chique ó. 819, ó, 64 giga. Olha que chique ó. Olha que chique ó. Relógio. 439 euros. Relógio da Apple, da Apple Apple. Televisão, nossa televisão. 85 polegada. Qual que é o preço dela? 2.000 euros, 1.900 menos. Um mês de trabalho, você compra um conteúdo de 810. Um mês praticamente é um pouquinho mais de um mês de salário né. 2.000 euros, não é caro gente, pra quem mora aqui realmente não é caro. Televisão gigantesca, gigantesca. Olha esse aqui também, 1.292 euros. Mas essa televisão aqui é enorme, enorme, vocês não tem noção do tamanho dessa televisão. Ela é enorme. Chique demais da conta. Vamos ver a caixinha de som aqui, quem gosta da caixinha de som? Olha essa caixinha da JBL. 369 euros. Olha aí ó, mulheres da Blueberries. Blueberries, 549 euros. Carteira chique né, uma carteira chique pra mulher. Olha que detalhe, essas carteiras. Olha que chique. Que fino, esses negócios aqui ó. Valentino, 27 euros do Marcos. Olha aqui, as bolsas chique, olha as bolsas aí ó. 54 euros. Lacoste gente, Lacoste. Olha a mulherada aí, Lacoste ó. 69 euros. Original. Aqui temos mais telefone. Motorola aí. 97 euros ó. Motorola Smart. Ó. Smartphone 119. Vivo ó. Tem até vivo aqui ó. Esse aqui é vivo do Brasil? É vivo? 119 euros. Olha esse aqui ó. Smartphone mais em conta aqui ó. Voltante de telefone ó. 199 euros. Ih, 70. Aliado é tanto celular. Não, tem muita coisa barata aqui. Realmente tem muita coisa barata aqui. Olha aqui. Joias, joias. Essa corrente. 519 euros. Ouro. 18 quilates. Ouro puro. 519 euros ó. Os anéis chiques aqui hein. Olha aqui. 18 também. 4 mil euros. Dá olha esse aqui ó. 4 mil euros esse aqui ó. Nossa senhora hein. 4 mil euros. 70 gramas de ouro também. Aqui está os relógios. Tem muito relógio chique aqui também. Tem muito relógio chique aqui. Olha esse aqui por exemplo. Reloginho. 200 euros. Armani. Armani. Olha aí ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Nossa aí é patrão né. Dá uma olhada aqui ó. Quem gosta de jogos em casa ó. Um arsenal completo para dirigir carro. 78 euros. Chique ou não? Pessoal. Dá olhada aí ó. Roupinha da Nike. Joguinho. 42 euros ó. Roupinha completa da Nike aí. Luz de frio. 62 euros ó. Não é caro. Olha e agora vamos ver a roupa Adidas. As Adidas. Só roupa de marca original tá. Ó. Leves. 16,40. Shorts. Adidas aqui ó. Camisa. 16,99. Olha aí ó. Falecinho bacana mesmo. As blusas. Calvin Klein. 20 euros ó. Tanta diversidade. 22 euros. 20,99. Tudo isso aqui é roupa pessoal ó. Tem tudo nesse magasão. Eletrônico. Roupa. Tudo aqui é roupa. Tem muitas variedades. Dá uma olhada nessa jaqueta aqui ó. Jaquetona chique tá. Uma jaquetona chique pra passar inverno aí no Brasil ó. Põe isso aí dá pra passar inverno. 27 euros ó. Uma jaqueta não é chique. Jaqueta boa tá. O tamanho dessa loja. Enorme, enorme, enorme. Muito, muito, muito grande mesmo. Umas partilheiras aqui em cima. Umas partilheiras aqui em cima. Muitas coisas aqui. Muitas coisas. Tem de tudo, eu acho. De tudo. Aqui chegamos nas áreas dos vinhos. Umas vinhos chique aí ó. Muito vinho bom aqui hein. 24 euros. Mais vinho aqui. 29 euros a garrafa. É só vinho renomado mesmo. Dá uma olhada aqui no tamanho dessa garrafa de whisky. 31 euros o whisky. 25 euros. Jack Dunnish. Jack Dunnish. Esse whisky é muito bom. Tem a variedade das bebidas. Muitas bebidas aqui. Champagne. 13 euros essa garrafa da champanhe aqui ó. Charles Peri. Essa aqui ó. Chique hein. Aqui áreas da champanhe ó. 31 euros. Olha aí ó. Só champanhe chique mesmo. Só champanhe de classe né. Vamos para as áreas da cerveja agora ó pessoal. A blonde. Cerveja. Vende muito aqui na França. 14 euros ó. Cervejinha. Tem a Superbox. Cerveja portuguesa ó. Vem um monte aí. Por 18,99. 24 garrafinhas de 33. CL. Que área dessa cerveja. Toma a Rankine. Dá a Rankine ó. 12. 7 euros e 29. Tá bem em conta tá. Não tá caro não. Papá. Olha aí a Biazinha também fazendo compra. Quem segura a Biazinha. Tá fazendo compra Bia. Você tá fazendo compra Preta. Biazinha tá fazendo compra. Compra aí. Compra. Área de comida prontas aqui. Vende muita comida pronta aqui também. Você quer comer um camarãozinho? 14 euros e 99. Uma porção de camarão. Não é tanto camarão ó. Que chique isso aqui ó. Só pratinho feito. Eu quiser aqui ó. Vem comprar um pratinho feito aqui ó. Saladinho. Fazer um regime. 16 euros e 99. Dá uma olhada aqui. Quanta coisa gostosa. Área de comida. Muita coisa gostosa aqui pra comer. Praia de carne. Olha o tamanho. Olha que carne. Nem sei que carne que é essa aqui ó. 25 euros. Muita carne hein. Carne de porco. É carne de porco ó. Temperadinha já. Tá. Muita carne. Deixa eu comprar um franguinho pronto ó. Um franguinho pronto. Vamos pra falar no franguinho pronto aqui. 5,99 ó. Franguinho assadinho por 5 euros e 49. Aqui tem mais carne. Carne de porco 35 euros. Vamos colocar carne de boi aqui. Carne de boi. Carne de boi isso aqui ó. 50 euros. Mas é uma carne de qualidade isso aqui. Vendo bovino. Black Angus ó. Angus. Por filé. Ou contra filé. Eu acho que deve ser isso aqui. Muita carne. Muita carne. Mas. Pra quem gosta de comprar. Coisas pra comer no café da manhã ó. Tem bastante opção aqui ó. 5 euros. Um tanto de feijão bom. É uma comida francesa também né. Um dessert. Acho que é um sobremesa francesa né. Quer comprar coação. Compra de um monte aqui também ó. 4,49 né. Tanto de coação que vem ó. Isso aqui você vai comprar na padaria. Tá 1 euro. Cada um. Aí aqui é a área da padaria. Muitas coisas aqui. Bom pra engordar né pessoal. Quem quiser engordar. Meu amor deus. Só comprar aqui. Muita coisa pra engordar. Madeleine. Bem gostoso. Comi muito isso aqui. Eu cheguei na França também. Madeleine. Madeleine. Muita coisa gostosa. Baguete. Olha o baguete francês aí ó. Baguetão. Isso aqui é um prato francês também. Uma sobremesa francesa. 8,99. Boa de 6. Canel. Canela. Coisa de canela. Fica um doce de canela. Muito gostoso esse doce também ó. Típico francês. Macarrão. Olha aqui. Isso é típico francês também tá. Macarrão muito conhecido aqui na França. Olha que delícia. Isso aqui é muito gostoso. Isso aqui eu já comi. E tem uns precinhos aqui. 9,99 ó. Os precinhos bem em conta. Isso aqui é caro quando você compra assim na espada ali ó. Os macarrão francês. Que era dos queijos ó. Muito queijo né. Aqui na França também é o... É a cidade do queijo né. É o país do queijo. Esse tem um queijo pra cada dia do ano. Todo dia tem queijo. Todo dia tem um queijo diferente. Muito queijo aqui também. Olha aí. Queijo de cabra. Queijo de contelado. Uns aperitivos ó. Pra você saber que é isso aqui. Só sei que é aperitivo ó. Que horde de salmão. Salmão ó. Coração de salmão. Olha aí. Salmão. Salmãozinho ó. 17 euros. Queijo. Mais queijo aqui ó. Tá parecendo queijo de Minas aqui né. Tanta pizza aqui ó. 9 euros a pizza. 8,99. Super em conta. Olha o tamanho da pizza. Todos os sabores ó. 9 euros. 9,99. 10 euros. Esse aqui ó. Olha aí. Aqui tá dinheiro. Ganhei dinheiro. Gosto dinheiro. Não dá pra ficar convertendo né. Porque é a mesma coisa se fosse 10 reais. Aqui as tortas. Empanada. Enrolando. 10 euros. Muita coisa gostosa. Aqui chega o que? Os camarões. Não é nada. Desse camarões. Os camarões. Olha o tanto de camarão aqui ó. Vocês pensam que camarão é comida rica? Não é não. Camarão aqui é comida de qualquer um. Até pobre come aqui ó. Qualquer um come camarão aqui. Qualquer um pode chegar e comer camarão. 9,99. Essa bandeja. Olha ali ó. Olha aqui essa poltrona. Poltrona chique mesmo né. Quanto você vai pagar nessa poltrona? 499 euros. Isso aí pessoal. Chique. Dá vontade de ficar aqui dormindo. Vamos ficar aqui dormindo com o pai. Vamos. Vamos ficar dormindo com o papai aqui. Vamos dia. Vocês viram aí que tem muita coisa mesmo. Muita coisa aqui. Muitas coisas baratas né. Muita coisa barata mesmo. Que compra aqui nesse grande mercado. O mercado americano que se instalou aqui na França. Só tem um aqui na França. O único. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Se inscreva nesse canal. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. Venha participar do nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link para vocês aqui abaixo desse vídeo. Vou ficando por aqui pessoal. Um grande abraço. Até mais.